Olá a todos, nós somos o grupo 4 Vulcanos, meu nome é Thalita e o nosso grupo é composto por mim, pelo Antônio, Daniel, Felipe, Matheus e Tainá. Hoje nós iremos apresentar o nosso projeto de materiais metálicos sobre o níquel e suas ligas e suas principais aplicações. Começando com a introdução, meu nome é Thalita e eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos históricos do níquel. Durante a história, o níquel foi muito utilizado pelos povos. No século 4 a.C., aproximadamente, este metal já era obtido e utilizado junto ao cobre na forma de liga. A partir daí, começaram a existir moedas contendo cerca de 78% de cobre e 22% de níquel, como mostra a figura acima. Essa composição é bem semelhante à composição utilizada por vários séculos seguintes na fabricação de moedas. Mas foi apenas em 1751 que o sueco Axel Frederick, que é o homem da figura abaixo, descobriu que o níquel na verdade se tratava de um novo metal. Este homem era químico e mineralogista e ele descobriu, em uma mina sueca, a presença de um novo mineral, que no início ele pensava que era apenas resíduos de cobre. Em 1754 deu-se daí o nome níquel, que é uma palavra derivada do alemão que significa cobre falso. Este nome era utilizado pelos mineradores na época para nomear esses minerais que eram desconhecidos, inúteis ou sem função. Após vários anos de estudo sobre este novo metal, somente em 1804 o níquel foi realmente isolado no seu estado puro. Muitas moedas no Brasil foram confeccionadas utilizando o níquel. Em destaque nós temos a liga cuproníquel, que é uma liga composta por 75% de cobre e 25% de níquel. Essa liga foi muito utilizada principalmente durante períodos de 1871 a 1922, aqui no Brasil, para a fabricação de moedas. As únicas moedas de níquel puro fabricadas foram as de 50 centavos de cruzeiro, de 1967, e também a moeda de um cruzeiro, de 1970. Atualmente as moedas que nós utilizamos são feitas de aço inoxidável e algumas são feitas de aço revestido de bronze ou cobre. Nas figuras ao lado nós temos a primeira é uma moeda feita de cuproníquel, a segunda é uma moeda de níquel puro puro e a última são as moedas que utilizamos hoje de aço. Olá, meu nome é Daniel e eu vou apresentar agora sobre as principais características do níquel e abordar também algumas de suas propriedades. Como podemos observar nessa imagem, o níquel possui coloração branca prateada e superfície brilhante, que é uma característica comum dos metais. É o 23º elemento mais abundante na crosta terrestre, presente no solo em uma quantidade que varia entre 0,2 e 250 partes por milhão e chama atenção por compor cerca de 10% do núcleo da terra. A extração do níquel é derivada de minérios de ferro, contendo níquel e cobre, e uma das características mais importantes é melhorar as propriedades de outros metais quando associado a ligas metálicas, o que explica muitas de suas aplicações, como veremos mais adiante. Em relação às propriedades mecânicas do níquel, podemos destacar que ele é levemente duro, com uma faixa de dureza de 4,0 na escala de Ross, é maleável e quando associado a ligas ferrosas ou não ferrosas, possui como principal propriedade melhorar a resistência mecânica, a altas temperaturas e melhorar também a resistência à corrosão. Algumas das suas principais propriedades são o limite de resistência de 480 MPa, módulo de elasticidade de 207 GPa e resistência à tração de 345 MPa. É possível citar também que o níquel possui propriedades eletromagnéticas interessantes, visto que ele é um material classificado como ferro magnético à temperatura ambiente, ou seja, é facilmente imantado e isso é proveitoso na obtenção de campos magnéticos de valores elevados para algumas aplicações. Além disso, é um condutor elétrico. Suas propriedades relacionadas a isso são sua resistividade de 8 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro e sua permeabilidade magnética relativa de 1000 Tesla vezes metro por ampere. Suas características térmicas também são relevantes, uma vez que ele é um condutor térmico e mantém suas propriedades mecânicas na variação de temperatura, possuindo um ponto de fusão de 1455 graus Celsius e ebulição de 2903 graus Celsius relativamente altos quando comparados a outros metais. Uma característica interessante relacionada às suas propriedades óticas também é que ele tem um baixo coeficiente de reflexão de 0,41, o que abre espaço para algumas aplicações. Agora vamos falar sobre as principais aplicações do níquel. Em geral, o níquel é utilizado para melhorar a resistência mecânica dos materiais em alta temperatura. Ele pode ser usado sozinho ou com outros elementos, como o cromimolibdênio, com o intuito de desenvolver uma alta dureza e ductibilidade. Além disso, também é um material não tóxico, sendo usado para a produção de materiais para cozimento e preparação de alimentos, além de transporte e purificação de água. Por esses e outros motivos, o níquel é usado em diferentes áreas da engenharia. A primeira classificação é o níquel comercialmente puro. Ele possui 99,6% de níquel e o restante sendo de manganês, carbono, cobre, ferro e silício. Ele também é chamado de níquel 200 ou 201. Bom, ele possui alta maleabilidade, então ele pode se moldar por deformação. Ele também é ductil, então ele suporta deformações plásticas sem correr o risco de rompimento ou fratura. Além disso, ele é muito utilizado na área da indústria química, em meios redutores e ambientes alcalinos, por ser resistente à corrosão. Por isso, ele é usado para a produção de hidróxido de sódio a altas temperaturas. Além disso, é muito utilizado em reatores de produção de flúor, em empresas de construção civil, do setor naval e do setor de processamento de alimento. Bom, abaixo a gente tem um tubo feito de níquel 200 e ao lado a gente tem acessórios para a tubeira. Nessa imagem a gente tem pescoço, retornos, cotovelos, encaixes, tudo feito de níquel. Agora sobre as ligas binárias. Temos como exemplo a liga níquel-cobre, chamadas comercialmente de monel. Assim, o níquel irá melhorar a resistência à corrosão do cobre, principalmente em água salgada. Por isso, suas principais aplicações são na indústria naval e petroquímica. Além disso, a liga tende a ser mais clara, porque o níquel irá clarear o cobre. Em resumo, a liga é altamente resistente à corrosão, porém possui menor resistência mecânica quando comparada às superligas. Na imagem abaixo, é um exemplo de aplicação dessa liga em válvulas, bombas e eixos em fábricas industriais navais. E ao lado é o navio cargueiro. Já nas ligas ternárias, temos como exemplo a liga níquel-ferro-cromo, conhecida comercialmente por incolói. Esta liga irá apresentar alta resistência à corrosão em altas temperaturas, como em cloreto. E ela também mantém ótima resistência em atmosferas de carburação, oxidação ou com a presença de nitritos. Por isso, ela é empregada principalmente na indústria petroquímica, em equipamentos voltados a tratamento térmicos e também na fabricação de acessórios, como válvulas e demais componentes que irão ser expostos a ataques químicos. Abaixo, a gente tem o material para a fabricação desses acessórios. E ao lado, a gente tem uma plataforma de petróleo. Já nas ligas complexas, temos como exemplo a liga níquel, cromo, ferro, molibdênio e cobre, conhecida comercialmente por Inconel 625. Esta liga é a mais indicada para o trabalho em meios agressivos à corrosão e abrasão, em altas e baixas temperaturas. Ela possui altíssima resistência aos rios de cloreto e à fadiga, podendo ser utilizada na indústria petrolífica, na produção de equipamentos marítimos e até mesmo na indústria aeroespacial. Na imagem abaixo, temos conexões feitas de Inconel 625, útil, por exemplo, em empresas de papel e celulose. Ela também é usada em tubulações de água e também no processamento de alimentos. Já na imagem ao lado, temos válvulas de instrumentação, usadas, por exemplo, em usinas de desanalização da água do mar e em tanques de reatores. Ainda como exemplo de ligas complexas, temos a liga Inconel 718, com a sua composição envolvendo os mesmos elementos que a liga Inconel 625, mas em diferentes proporções, para obter diferentes propriedades. Essa liga foi desenvolvida a fim de ter propriedades adequadas para aplicações com alta solicitação à fadiga, a altas temperaturas, além de alta resistência à corrosão. Dessa forma, tendo vários usos, como em turbinas a gás, reatores nucleares, motor de foguete, veículos espaciais e outras peças, como parafusos e porcas, para essa mesma aplicação. Na figura abaixo, a gente tem parafusos e porcas para o motor de turbina a gás. Já na imagem ao lado, a gente tem roda de turbina para motor a jato, com peças da turbina feitas da liga Inconel 718. Como exemplo de uma superliga de níquel, temos a liga Oaspaloi, formada por átomos de níquel, boro, alumínio, titânio, molibdênio, cobalto e cromo, o que fornece à liga uma grande resistência a altas temperaturas, alta resistência à oxidação e alta dificuldade de se usinar. Dessa forma, possuindo aplicações na indústria aeroespacial, como nas turbinas e também em máquinas de tração e influência. Na imagem abaixo, a gente tem uma turbina a gás e na imagem ao lado, a gente tem discos de Oaspaloi, amplamente utilizado e forjado em turbinas a gás. Olá, eu sou o Antônio e vou falar para vocês sobre a família Nimonic de superligas, que são compostas principalmente de níquel e cromo, onde essas ligas são conhecidas por sua alta temperatura de trabalho, baixa fluência e alto desempenho. A liga Nimonic 80A é endurecível com o tempo e reforçada por adições de titânio e alumínio, onde possui uma boa resistência à corrosão e oxidação, e suas propriedades de ruptura e tração por fluência são altas e desenvolvidas para o trabalho em elevadas temperaturas, de aproximadamente até 815 graus Celsius. São produzidas partindo da fusão de alta frequência e fundição no ar, a fim de serem extrudadas, assim como versões refinadas a vácuo também estão disponíveis. A liga Nimonic 80A é atualmente utilizada para componentes de turbina gás, como lâminas, anéis, discos e parafudos, assim como evidenciados nas imagens do slide, suporte de tubos de caldeiras nucleares, inserções e núcleos de fundição sobre pressão para válvulas de exaustão de combustível em automóveis, peças de recobrimento de motores e outros exemplos. A composição química é dada por aproximadamente 54% de níquel, 18 a 21% de cromo, com uma proporção parecida para o cobalto de até 18%, e por fim uma adição de uma porcentagem mínima de titânio e alumínio cerca de 2 a 3%, garantindo suas propriedades específicas. E por fim, em nome do grupo, gostaria de agradecer a atenção de todos, muito obrigado. Obrigado.